E a Brasel se reúne com representantes do poder público para discutir fechamento dos bares. A Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, a Brasel, realizou uma reunião para discutir o futuro do setor em Londrina. O encontro aconteceu logo depois do surgimento das propostas de mudança que estão em discussão no novo plano diretor do município, que podem afetar diretamente o funcionamento e a rotina de estabelecimentos que atualmente ficam localizados em zonas residenciais da cidade. Pela proposta, o novo Código de Posturas obrigaria os estabelecimentos considerados polos geradores de ruídos a fecharem as portas às 6 horas da tarde. Durante o encontro, todos os pontos foram detalhados aos participantes, que foram convidados a comparecer à audiência pública no dia 27 de maio pela Prefeitura para ampliar a discussão. O presidente da Brasel na cidade, o Henrique Tomioso, explicou que todo o setor está bastante apreensivo com as mudanças propostas. Ele cobrou da Prefeitura uma discussão mais ampla, principalmente no esclarecimento do que se enquadra os segmentos como entretenimento. Um dos pontos que mais gera discussão e também dúvidas para os empresários. O que preocupa mais é algumas restrições que estão sendo feitas, que de forma indevida até inconstitucionais ao nosso entendimento, que a gente precisa colocar isso ao pé de discussão novamente, porque a proposta já está sendo encaminhada com esses artigos aí. Então eu posso colocar, por exemplo, a questão do entretenimento, que até hoje não tem nenhum tipo de definição clara, o que é entretenimento e o que não é, nem a nível nacional tem. Mas como o município de Londrina está tendo muita discussão, muito problema, muita reclamação de moradores em algumas regiões com relação a entretenimento, então a gente tem que pontuar melhor o que é entretenimento. A gente percebe que tem todo um corpo de pessoas dentro do poder público que estão direcionando para realmente excluir essas atividades nessas regiões, sabe? O presidente da Sil, Ângelo Pamplona, também participou da reunião. Assim como o presidente da Brasel, ele demonstrou preocupação com as possíveis mudanças e os impactos que a medida poderá trazer para a economia da cidade, principalmente na geração de empregos. Existe uma preocupação grande da SEU, esse horário impacta na economia da cidade, né? Nós temos um segmento muito importante, que é o segmento gastronômico, que se for impactado com essas restrições de horário, isso vai trazer um prejuízo muito grande para o setor e para a cidade como um todo, né? São muitos empregos, é um setor importante da economia de Londrina, então nós estamos muito preocupados e acompanhando atentos essa nova regra que está aí sendo discutida. O estudo tem que ser muito bem feito para que não se penalize estabelecimentos comerciais que não se enquadrem dentro dessa condição, porque o ruído, às vezes, é relativo, né? Depende de uma música ao vivo, sim, mas às vezes o ruído das pessoas conversando dentro de um estabelecimento, ou às vezes esse estabelecimento que tenha alguma área externa, isso é muito relativo. Então, o impacto negativo que isso possa trazer é muito preocupante. Então, o olhar tem que ser muito bem peculiar para que não se tenha penalizações de estabelecimentos que não sofram desse ruído excessivo. A Prefeitura de Londrina informou, por meio de nota, que todas as propostas serão exaustivamente discutidas antes de qualquer definição. E que a audiência pública será o local ideal para aprofundar essa discussão? A gente só tem que aguardar para ver se eles vão ouvir quem vai na audiência pública, porque tem isso, né? Faz aquelas audiências públicas e ninguém ouve ninguém. É assim, ouve todo mundo, mas só faz o que quer, né? É bem assim, né? Só para formalizar. Olha, ouvimos, mas nós vamos fazer o que a gente quer, né? São debates extremamente importantes, porque a gente cansou de falar sobre esse assunto aqui no nosso Equino Notícias Dia, mas a grande realidade é que Londrina, por muito tempo, não soube organizar suas áreas dentro da cidade. O que não deveria ter acontecido lá atrás era os bares, restaurantes, se ia se misturar com uma área residencial como o Paranaguá e ia gerar todo esse problema, não deveria ter sido a Dalvará. Lá atrás, né? A gente está falando muito tempo atrás, isso não deveria ter acontecido. Quando fosse instalar um bar ali na Paranaguá, falava, opa, bar aqui não. A gente pode instalar uma escola... É, tem que definir isso no zoneamento, né? A gente pode instalar uma escola, a gente pode instalar aqui uma imobiliária, a gente pode instalar uma loja de roupa, né? Pode ser uma zona ali que não seja só residencial, né? Mas bar e restaurante não, ou apenas restaurantes que iriam funcionar em determinados horários. Agora, não adianta, depois que você liberou mais de 30 empreendimentos instalados só na Paranaguá, nós temos outros empreendimentos instalados em áreas residenciais, por vários pontos de Londrina, que a gente pode elencar aqui. Nós temos bares instalados, por exemplo, na João Cândido, nós temos bares instalados na Lagoas, nós temos bares instalados na Gleba Palhano, que se misturam aos prédios, não é? E não tem como, da noite para o dia, simplesmente você vir com uma proposta. Vamos mudar o plano diretor da cidade. E no zoneamento de agora, funciona assim. Vai fechar tudo seis da tarde. Mas é o que eles fazem. Então, opa... É o que eles fazem. Aí, quando isso foi veiculado, a prefeitura, não, não é bem assim, é só estabelecimento que vai gerar ruído. Mas, gente, a gente sabe que esse tipo de estabelecimento vai gerar ruído. Então, a prefeitura tenta amenizar a situação e falar que a imprensa está querendo criar um clima apocalíptico. Não é isso. A imprensa, simplesmente, e eu me coloco nesse papel, está levando à discussão um assunto extremamente importante para a economia da cidade. E se não existisse a preocupação, você acha que a Abrazel estaria se mobilizando, juntando empresários para falar sobre o tema? Se não existisse a preocupação, realmente, de qual vai ser a medida da prefeitura? Então, existe. Então, não adianta fazer vista grossa, tapar o sol com a peneira, porque, realmente, é um debate que precisa acontecer para entender o futuro desses bares, desses restaurantes, que, é óbvio, ninguém está querendo dizer o seguinte, ah, eu concordo que bar tem que tocar o terror na cidade inteira. Não é isso, gente. Mas, é aquela história da vaca e do carrapato. Você não precisa matar a vaca porque ela está com o carrapato. Então, a história dos bares é a mesma. Você não precisa exigir que todos os bares fechem às 6 horas, áreas residenciais, que isso vai matar todos os bares. Mas, é isso, então, é melhor regularizar o zoneamento e falar, olha, aqui não pode, porque vim com essa balela de que, ah, fecha às 6 horas? O bar abre às 6 horas, não fecha às 6 horas. Então, parece que é outro caminho que eles ficam procurando para fazer o que querem. Só que, assim, precisa dar a cara a bater. Se acha que a região inteira do centro da cidade não pode ter, então muda o zoneamento. E enfrenta os comerciantes, né? Mas, enfrenta com a verdade, não com, ah, vai fechar às 6 horas, ah, não são todos, ah, quem não fizer barulho. Gente, bar faz barulho, vai ter ruído, tem um monte de gente, não tem como, né? Tem situações mais graves, como aquele da Paranaguá, que o pessoal passa, para tudo ali no meio da rua também, não é só dentro do bar. Às vezes, nem o dono do bar tem responsabilidade disso. O pessoal junta tudo ali na rua, aí, óbvio, fica conversando lá até 2 horas da manhã. Quem mora nos prédios vai incomodar e muito. E muito, eu não ia gostar nem um pouco, né? Agora, isso precisa ser encarado de uma forma adulta, responsável. Valeu, Zondrina, 10 e 15.